Salve o nome de Jesus Ó anjos, nos mostrai, ó anjos, nos mostrai O Filho do Glorioso Deus Glória, 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 glória com glória Como há a escolhida geração O bom e eterno Pai, o bom e eterno Pai Glória, glória, glória com 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 gl Alegres a adorar, alegres a adorar O Deus de paz, o Deus de luz Com glória, 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 glória Glória, 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 glória Oh, raças, cremos e nações Ao rei divino, ai, ao rei divino, ai A quem quebrou os riscos em nós Com glória, glória, glória Glória, glória, glória Glória, oh, raça, cremos e nações O rei divino, ai, ao rei divino, ai Glória, 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 glória